Fala, minhas amigas beneficiárias do Bolsa Família e alguns amigos beneficiários do Bolsa Família. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Então, minhas amigas e meus amigos beneficiários do Bolsa Família, eu trago a melhor notícia do ano para todos vocês, beneficiários. É, pessoal, o novo Bolsa Família já está encorpado, já está criado, só falta a assinatura e a sua publicação. Então, se você deseja compreender quanto você irá ganhar neste novo Bolsa Família, quais são os valores, quando irá começar, eu estarei explicando tudo bem detalhadamente para todos vocês. Por isso que é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final, pois estarei explicando tudo bem detalhadamente. E se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, não perde tempo não, se inscreve logo no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas nos seus grupos de WhatsApp lá do Bolsa Família, no Facebook, no Instagram, nos quatro cantos, para que outras pessoas também saibam da real situação. Deixe o like para fortalecer o canal e, se desejarem também, nos seguir no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo e está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos para o vídeo, valeu! Sim, minhas amigas e meus amigos beneficiários de Bolsa Família, vamos aqui direto para o vídeo. Agora eu peço a vocês, assistam até o final para que vocês fiquem por dentro de tudo. Porque tenho várias informações para todos vocês. A princípio, vamos começar com o pagamento do Bolsa Família no dia de hoje. Então, você que tem o final do NIS número 9, foi aprovada no auxílio emergencial, estará recebendo hoje o valor do seu auxílio emergencial. Ah, Jefferson, eu não fui aprovada no auxílio emergencial, eu vou receber o valor do Bolsa Família? Sim, se você não foi aprovada no auxílio emergencial, irá receber o valor normal do Bolsa Família. Entendido até aí? Agora, pessoal, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. O novo Bolsa Família, o Bolsa Família turbinado, tão esperado aí por todos vocês beneficiários do Bolsa Família e também aquelas pessoas que adentraram com o pedido para fazer parte do benefício do Bolsa Família. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Os valores estavam sendo ali debatidos entre o ex-ministro Nix Lorizoni, vocês lembram muito bem dele, ele tinha dito que ia ser 200 ou 250 e nada saía do papel. E agora veio o novo ministro da cidadania, João Roma, e falou a respeito do novo Bolsa Família. Ele disse o seguinte, que de fato terá um aumento nos valores do Bolsa Família, que esse aumento, essa turbinada no Bolsa Família já está pronto, estaria esperando apenas a autorização do presidente Bolsonaro. Ele afirmou o seguinte, o ministro da cidadania, que eu vou mostrar aqui para vocês o áudio de uma entrevista dele. Ele diz o seguinte, que os valores do Bolsa Família desses quatro meses do auxílio emergencial está congelado, ou seja, você que é do Bolsa Família está recebendo o auxílio emergencial, o valor do seu Bolsa Família, aquele de R$41, R$89, R$110, ele está congelado, ou seja, ele está lá nos cofres do governo congeladinho. E o governo irá utilizar esses valores que estão congelados para dar a turbinada no Bolsa Família, para aumentar o valor do Bolsa Família a partir do mês de agosto. Isso mesmo, a partir do mês de agosto. E segundo o ministro João Roma, o ministro da cidadania, ele informou, olha, já está tudo pronto, terão famílias que ganharão ali até R$500 para poder comprar alimentos, dentre outras coisas, e o valor base será aproximadamente de R$250. Estamos apenas aguardando a autorização do presidente Bolsonaro para já entregarmos todo esse projeto, tudo bonitinho, para que seja aprovado. Vejam agora um pequeno trecho do ministro João Roma dando uma entrevista, falando a respeito destes valores. Vejam só. Tenho, sim, conversado com o ministro da Economia, ainda faltam alguns dias para o fim do mês de abril. Temos, sim, obviamente, todas essas informações compiladas, já temos um desenho de por onde seguir, mas eu preciso ainda validar isso com o presidente da República, que já me deu algumas sinalizações do que é que precisa, e o que é que ele imagina nesse fortalecimento do Bolsa Família. Para esse ano, eu acho que o quesito orçamentário já é solucionado com o advento do auxílio emergencial, pois isso gera, sim, uma economia, uma parcela de execução desses quatro meses do auxílio emergencial, abril, maio, junho e julho, o que possibilitaria, por si só, recursos suficientes para você dar uma reforçada no Bolsa Família nos últimos cinco meses do ano. Mas, a partir do momento que se faz isso, você entra praticamente num caráter de permanência no programa Bolsa Família, então a preocupação agora são as fontes de recursos para o futuro, para os anos vindouros. Então, daí... Então, teria para aplicar no segundo semestre, o senhor está dizendo isso? Sim, ou seja, para esse ano você teria, portanto, a equação orçamentária, viabilizada justamente por esse período de execução do auxílio emergencial. Mas, para os próximos anos, você tem que apontar as fontes de recursos para que se torne, de fato, um programa de caráter permanente. Pois bem, como vocês acabaram de ver, a entrevista do atual ministro da cidadania, João Roma, onde ela afirma, sim, que, de fato, o novo Bolsa Família, o Bolsa Família turbinado, já está pronto, já está encorpado, já está todo preparado. Só falta a autorização do presidente Bolsonaro para que, a partir de agosto ou setembro, comece a ser pago. Então, minhas amigas e alguns amigos beneficiários do Bolsa Família, prestem muita atenção. Se você recebe R$41,00, se você recebe R$89,00, se você recebe ali R$230,00, R$220,00, o valor médio do Bolsa Família será de R$250,00. Ah, Jefferson, você já está afirmando isso? Não, não sei o que estou afirmando para vocês, não. Foi o próprio presidente Bolsonaro que informou que o valor do novo Bolsa Família, ou do Bolsa Família turbinado, como você queira chamar, será de R$250,00. Então, você que está ganhando hoje míseros R$41,00, que não dá para nada, não dá para nada. Eu não sei como vocês recebem R$41,00, infelizmente, não é? Aquelas pessoas também que estão recebendo R$89,00, isso mesmo. Vocês que estão recebendo R$112,00, R$114,00 ou R$150,00, vocês terão um aumento no valor do Bolsa Família, um aumento, ó, primeira de luxo, como dizia o meu falecido avô, não é? Então, pessoal, prestem muita atenção. O valor médio será de R$250,00. Ah, Jefferson, eu recebo hoje R$300,00, R$310,00, R$280,00. O meu valor irá baixar para R$250,00? Não. Terão famílias que poderão ganhar um valor maior. Se hoje você recebe R$300,00, você receberá ali aproximadamente uns R$350,00, R$380,00. Terá também um aumento para todos vocês, tá? Então, não é apenas para aquelas pessoas que recebem R$41,00, R$89,00, não, não. Será o valor médio, o valor base, R$250,00. Portanto, se você recebe mais do que R$250,00, você terá também um aumento no valor do seu Bolsa Família. Entendido até aí, pessoal? Agora, fiquem com o vídeo do presidente Bolsonaro afirmando esse valor de R$250,00. E se vocês gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, minha amiga. Ou inscrito, não perde tempo, não. Porque aqui no canal do Jefinho, vocês sabem tudo da melhor maneira possível. Beleza? Um forte abraço para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Só de auxílio emergencial no passado, nós gastamos mais do que 10 anos de Bolsa Família. Então, o PT que fala tanto em Bolsa Família, hoje a média é R$192,00. O auxílio emergencial está R$250,00, é pouco? Sei que está pouco, mas é muito maior do que a média do Bolsa Família. A gente pretende passar para R$250,00 agora em agosto e setembro. R$250,00 agora em agosto e setembro. R$250,00. 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 R$250,00.